O projeto social contou com a participação de dezenas de profissionais voluntários que aceitaram dedicar parte do seu tempo para atender gratuitamente pessoas e animais em um domingo chuvoso. A iniciativa teve o apoio e participação da fanfarra Luzeiros do Vale. A equipe formada por cerca de 60 voluntários contou com profissionais de diversas áreas. Nós temos aqui advogados, temos dentistas, enfermeiros, cabeleireiros, nutricionistas, temos também médicos. Então, este grupo de pessoas está somando força neste projeto, todos voluntariamente. Maria da Penha Arruda foi ao ECOE para um atendimento odontológico e saiu aliviada. O problema não era tão grave quanto ela imaginava. Eu estava com um problema nos dentes de baixo, eu achei que fosse uma coisa difícil, muito cara e, no entanto, é uma coisa super simples. A dentista me orientou, é só fazer a prática de um flúor dental, no caso, uma pasta de dente correta para a sensibilidade. Uma coisa simples que eu achei que fosse impossível no momento para mim. No entanto, dá para a gente corrigir. Interatividade não faltou durante a palestra explicativa sobre higiene bucal. Muitas crianças compareceram. Algumas, além de buscarem atendimento, trouxeram também os animais para uma consulta. Carlos trouxe o Scooby, que estava um pouco doente. Já Eduarda trouxe o Snoop, para uma consulta de rotina. O diagnóstico dos animaizinhos mostrou anemia. Diferente deles, o aposentado Milton Opperman trouxe seu cãozinho, que fraturou a perna há poucos dias. A consulta mostrou que a fratura foi consolidada, mas detectou outros problemas. Ele tem uma otite úmida, que é fúngica, otite por fungos mesmo. Ele teve uma fratura, histórico de fratura, mas já está consolidada. Então, ele claudica, ele manca mesmo, devido à consolidação errada. E ele tem uma anemia muito forte. Eu vou dar um remédio para a pulga e orientá-lo o que ele deve fazer com ectoparasitas em casa. Nesses casos, qual é a orientação? A orientação, na verdade, é pulverizar o ambiente. Às vezes, o animal dorme em uma casinha de madeira. A madeira junta bastante pulga, então é importante pulverizar a casa. Dar um banho, assim, cada 20 dias, no mínimo, pelo menos, no cachorrinho. A equipe de atendimento médico nutricional aferiu pressão, verificou peso e altura, além de calcular o IMC, índice de massa corporal. O resultado mostrou um quadro preocupante. 25% das pessoas atendidas, entre adultos e crianças, estão desnutridos. 70% estão obesos. Apenas 5% dos atendidos estão com o peso normal. As crianças de 9 anos apresentam peso de 6 anos de idade. Enquanto adolescentes de 15 anos estão com o peso de crianças de 10 anos. A Associação Jacareense de Diabéticos, a AJD, também esteve presente ao realizar testes de glicemia. Nossa equipe testou e aprovou o atendimento. A ação social incluiu ainda palestras sobre vida saudável e massagem terapêutica. É sempre um privilégio poder tirar um tempo, doar para ouvir as pessoas e orientá-las naquilo que elas necessitam. E o que você leva daqui para a sua vida? Levo uma experiência nova, porque é a primeira vez que eu participo. E é assim, uma coisa que vai ficar marcado para mim, de poder participar de um projeto tão bom que se preocupa com a comunidade e tenta de todas as formas ajudar em vários aspectos. Para mim, representa devolver um pouco para as pessoas daquilo que Deus me proporcionou aprender. Me deu a oportunidade de fazer uma faculdade, de estar desenvolvendo um trabalho com pessoas. E eu estou devolvendo um pouquinho disso para ele fazendo esse trabalho. No total, foram atendidas mais de 170 pessoas e cerca de 20 animais. Pablo Cisneros dá um recado para profissionais interessados em participar dos próximos eventos. Todos os profissionais que queiram doar um pouco do seu tempo, compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, etc., podem nos procurar. Nós estamos no Jardim América, na rua Edmundo de Souza, número 100, ou pelo telefone 9717-3728, que é o meu telefone, para poder somar força e estamos aceitando todos os profissionais que voluntariamente queiram aderir a este projeto em benefício do próximo.